Fala galera, eu tô aqui mais uma vez com mais um vídeo da porcaria do Tolerância Zero. Vou falar hoje sobre... Just... Just... Nossa... Just... 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 Nossa... Justin Bieber... Just... Sei lá... É... Sei lá, alguma coisa assim... E Restart, que é uma bosta mesmo... Nossa, velho, eu tô com vazio, eu comi chocolate, velho... Nossa, o chocolate já tá estragado... Eu queria... Agradecer aí as 16, 17 pessoas, as primeiras pessoas que viram os vídeos... E... Falar, vou continuar vendo mesmo... Sei que tá uma porcaria aí, mas continua... E... A foto... Não pense besteira, tá? Não pense besteira, tá? Não pense besteira... Que aquilo é um cara querendo bater com uma madeira na pessoa e não é outra coisa, tá? Bom... É... Vou começar logo... É... Queria agradecer o Guilherme... 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 Gayzinho... Que me deu a ideia... Eu tava sem ideia... Eu fiquei um tempo sem fazer uma semana, mais ou menos... Que... Porque eu tava doente... Eu tava com gripe suína... Mentira... Eu só tava com gripe mesmo... Eu vou tentar engrossar minha voz, tá? Hum... Assim, tá bom? Agora eu vou falar... Vou começar... Com Justin Bieber... Hum... Eu não sei o que vocês vê de bom nele... Eu não sei, tá? Eu... Vocês são umas cegas... Eu sou muito mais bonito que ele... Olha só... Que coisa bonita... E... Vocês gastam dinheiro por isso... Tipo... Ele vai vir aqui pro Brasil... E vocês vão lá... Vai lotar... Porcaria... Daquela merda daquele lugar... Que eu não sei onde vai ser... Eu sou desinformado... E... Vocês... São umas... Babacas... E uns... Babacas também... Porque é a mesma coisa... Mulher é babaca... E homem é babaca também... E eu acho que é assim... Tipo... A galera do Restart... Já foi vaiada... Ganhou um prêmio... Mas foi vaiada... Entendeu? Eu prefiro não ganhar mesmo... E aí... Eles ganharam... Eu acho que... Assim... Vocês que vão nele... No show deles... Assim... Eu acho que eles devem pensar... Tipo assim... Ó galera... Obrigado mesmo... Valeu... Seus trouxas... Vocês gastaram dinheiro... No meu show... Valeu... Eu to mais rico... Agora... Tá... Vocês ouviram a merda... Da minha música... E pagaram uma grana preta... Pra ver... É isso que eu penso... Porque se... Você quer ver... Uma porcaria... De uns caras cantando... E hoje... Sim... Sim... Não... Se for pra fazer isso... Eu canto agora mesmo... Gente... Biber... Você gasta um... Dinheirão... Pra ir num show... E ficar num camarote... Pra ver uma pessoa gritar... Baby... E... Não... Hum... O mundo... Não vai longe desse jeito... Não... Vai sim... Não adianta eu falar... Eu to falando aqui... Eu sou um babaca... Eu to falando... Aqui... Mas não adianta nada... Entendeu... É um... Lixo mesmo... E é isso... Esse vai ser o meu segundo vídeo... Eu to sem ideia mesmo... E... E... Eu não to com ninguém do meu lado... Minha parceira... Fugiu... Ela fugiu de casa... É... Mentira... Ela é só só eu mesmo... Ela... Foi embora... E me abandonou... E eu acho que o próximo vídeo... Ela ta de volta... E é isso... É... Vocês não me seguiram no Twitter... E... Então... Vão se ferrar... E até o próximo vídeo...